Ah, é meu YouTube, é meu Deus, ah, oh meu Deus Perfeito, amor! Obrigada! Uuuuh! Uuuuh! Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje tá super legal, eu trouxe mais um DIY aqui pro canal Três coisinhas que eu tô ensinando pra vocês aí no vídeo, super fáceis de fazer Com coisas que você já tem em casa E o que você não tiver, você vai comprar e vai gastar super pouco Então eu acho que vale a pena você tentar fazer Eu que não sou tão boa nem tão criativa, curti bastante E já tô com várias outras ideias bem legais Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa um like Que eu vendo bastante quantidade de like, eu já trago outros vídeos parecidos aqui pra vocês, tá bom? E é isso gente, eu espero muito que vocês gostem Então vamos deixar de conversa e vamos pro vídeo Para esse primeiro DIY você vai precisar de uma lata de leite Primer de tinta Tinta amarela Pincel médio Lápis Caneta permanente vermelha e preta E flores da sua preferência Eu começo tirando esse papel em volta da lata E começo passando a primeira mão de primer Quando terminar, espere secar E passe mais uma camada de primer Depois disso você vai vir com a tinta amarela Passar a primeira camada de tinta Se for necessário, você dá mais uma camada de tinta Até que você perceba que tá tudo uniforme e com bom acabamento Agora eu vou fazer a marcação Do meu emoji Comecei desenhando o coração com o lápis E depois passei pra caneta Lembrando gente que eu sou péssima em desenhar coração Então ignorem E depois eu preenchi todo esse coração Com a caneta permanente preta Agora eu vou fazer o desenho da boca do emoji E faço a mesma coisa Primeiro eu contorno E depois eu preencho É ou não é A jarra de emoji de flores mais fofa de todas? Pra essa ideia você vai precisar de uma lata de refrigerante Essa minha é daquela fininha e comprida Mas pode ser da normal também Tesoura Cola para metal Ou cola quente Régua E papel de presente da sua preferência Eu escolhi esse porque eu achei super fofo A ideia é muito fácil gente Nós vamos começar marcando o tamanho que a gente quer Pro nosso porta lápis, porta canetas E a gente vai cortar E vai ficar assim Agora nós vamos medir O tamanho do papel de presente E marcar com o lápis E depois com a régua a gente vai passar Pra ficar tudo bem certinho Depois disso você vai passar um pouquinho de cola na ponta E colar em uma das pontas da latinha Cortar o excesso E dar o acabamento com a cola E está pronto E você pode fazer quantos você quiser Eu fiz dois Estou super apaixonada Pro nosso terceiro e último DIY Você só vai precisar de copo de vidro Vela e giz de cera Eu começo derretendo a vela no fogo Em fogo baixo Depois que você terminar de derretê Vamos tirar o pavio Pra utilizar depois E jogar o de cera Que eu escolhi a cor amarela Mas você pode escolher a cor que você quiser Tá bom? Nós vamos mexer E colocar essa mistura dentro do copo Eu enchi meu copo só até a metade Mas você pode encher todo se você quiser E com a ajuda de um pregador A gente vai pegar um pavio Colocar no meio da vela E esperar secar E gente, fica super lindo e fofo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam Deixa aquele like aqui embaixo Se inscreve no canal E me sigam lá no meu Instagram também Pra ficarem mais perto de mim Acompanhando as gravações Acompanhando as coisas que eu faço no dia a dia Não tem muita coisa interessante, né? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo